Fala pessoal, tudo certo? O vídeo hoje quero trazer aqui pra vocês como responder uma pergunta que eu tenho visto que tem aparecido bastante em processos seletivos que os alunos aqui estão participando, que é O que faz mais dinheiro pra uma empresa? Capitar recurso de acionista ou de credores? Então quero trazer pra vocês aqui alguns pontos que eu acho que são bacanas pra você elencar na hora de responder essa pergunta aí, tá? Antes de começar, bacana, curte os conteúdos que a gente trai no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, deixa um comentário pra gente ter o incentivo correto a seguir entregando conteúdo bacana aí Pra vocês, tá? Então como é que você responde essa pergunta? A primeira coisa é saber o que é mais caro ou não pra empresa, como é que você define isso? Tem que olhar só uma ótica de risco, então pensa o seguinte, eu vou colocar grana pra virar sócio de uma empresa, qual que é o risco desse negócio? O que é mais arriscado? Eu ser sócio ou ser credor de um negócio? Com certeza é mais arriscado eu ser sócio, por quê? Pensa num cenário estressado, pô, a empresa tá, sei lá, praticamente quebrou, a empresa quebrou, como é que eu sócio ganho grana com essa empresa? Só se o credor for pago, colaboradores foram pagos, físicos foram pagos, tudo tá certo e se sobrar alguma coisa eu recebo a grana aí desse negócio Então o sócio, ele é o cara que ele tem o maior potencial de retorno, mas também em termos de perda, ele só ganha alguma coisa se todo o resto receber, tá? Se não, ele tá ferrado. Então em termos de risco, é a posição mais arriscada que existe numa empresa ser o dono do negócio Logo, o retorno exigido por um adicionista colocar grana num negócio é o mais caro de todos, é importante saber isso O credor sempre vai exigir um retorno menor pra fazer um empréstimo, só que o ponto do credor é o seguinte À medida que um credor ou diversos credores vão emprestando dinheiro pra sua empresa, a empresa vai se alavancando e vai aumentando o risco de insolvência Então cada real emprestado de forma adicional vai potencializando esse risco e o credor vai exigindo um retorno maior pra estar confortável em fazer esse empréstimo Então você tem que ter noção desses dois pontos em termos de custo de captação pra conseguir responder essa pergunta Não tem resposta certa ou errada, mas tem que saber essas variáveis que são praticamente fixas, tá? Em praticamente todos os casos vão respeitar esses pontos que eu falei O retorno exigido de um acionista é maior do que o retorno exigido de um credor Como é que você responde essa pergunta? Pô, o que faz mais sentido? Como quase tudo em finanças depende da situação que a empresa se encontra Vou dar aqui um exemplo Empresa tem zero dívidas e tá precisando, sei lá, uma grana pra fazer um projeto ali, sei lá, um investimento, algo assim Pô, o caso clássico de que faz sentido de repente tomar uma dívida bem alongada com um custo atrativo dado Que vai pagar mais barato do que pagaria captando recurso ali de acionista, certo? E vai ter um cronograma de pagamento alinhado com o cronograma de recebimento desse investimento Por exemplo, vou fazer um investimento de longo prazo Se eu tomo uma dívida de longo prazo, beleza Porque eu só vou repagar essa dívida conforme o meu investimento vai maturando O inverso é receita pra dar problema Por exemplo, o cara faz um investimento de longo prazo Mas usou o funding, que foi um empréstimo que matura no curto prazo Ele tá ferrado, porque vai ter que pagar a dívida Só que o investimento não maturou Como é que ele vai gerar caixa pra pagar essa dívida? Tem que ter essa cautela Nesse cenário que eu falei, pô, cara, tem zero dívidas Tem um projeto ali de longo prazo pra investir Tem credor com apetite por risco pra fazer esse empréstimo Pô, parece fazer mais sentido o cara pegar o empréstimo Agora, tem esse projeto de longo prazo Não tem credor que vai dar a grana Mesmo que seja mais caro Capta grana de acionista, seria uma outra via, tá? Ou outro exemplo O cara quer fazer, não precisa de grana, sei lá Pode ser grana pra curto prazo, tá? Só que o cara já tá bem alavancado Pode ser difícil o cara tomar algum recurso adicional Dado que potencializa ainda mais o risco de insolvência da empresa Pode ser um cenário que é o seguinte Se a empresa não tem tanta previsibilidade de gerar caixa Pode ser melhor ela, enfim, pagar mais caro pra captar recursos de sócio Onde não existe uma exigência contratual de repagamento Que seria o juro, no caso, de uma dívida Basicamente, o que a empresa se compromete a fazer? Se compromete a pagar ali um dividendo pro sócio Se sobrar alguma grana ali disponível depois de toda a operação Também seria um cenário onde, eventualmente, mesmo pagando mais caro Pode fazer mais sentido pra empresa captar recursos de acionista Ao invés de dívida, tá? Eu elencaria esses pontos na hora de responder essa pergunta Beleza, pessoal? É isso que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo Se gostaram, não esquece de curtir esse vídeo Deixem um comentário Seguem o canal pra seguir entregando conteúdo bacana pra vocês, beleza? Beleza? Tamo junto, abraço e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho